Em minutos você elimina a cera dos ouvidos e volta a escutar como criança. A cera nos ouvidos, também conhecida como cerúmen, é muito parecida com um gel lubrificante. Ela se forma a partir de glândulas sebáceas e sudoríparas modificadas. A isso, juntamos pele morta, restos de cabelos e gorduras dos ouvidos. Sua função é proteger os ouvidos, membrana timpânica, de qualquer objeto que tente entrar, como insetos ou objetos estranhos. Além do mais, sua viscosidade impede as bactérias de entrar e causar infecções nos ouvidos. Mesmo tendo função a favor dos ouvidos, o seu excesso pode provocar danos. O tampão de cera pode gerar fortes dores de cabeça, dores de ouvido, tontura e perda temporária de audição. Algumas das coisas que contribuem para que se forme o tampão de cera são a maneira incorreta de fazer a limpeza dos ouvidos. Por que não devemos usar o cotonete para limpar os ouvidos? Quando colocamos um cotonete para fazer a limpeza dos ouvidos, acabamos empurrando ainda mais a cera para dentro dos ouvidos, formando o tampão. Isso porque o cotonete é muito largo para o conduto auditivo. Como tirar cera do ouvido? Óleo para beber. Com o auxílio de um conta-gotas ou um algodão embebedado, deve-se colocar algumas gotas deste óleo nos ouvidos e deixar agir por 10 a 15 minutos. Depois disso, você deve limpar com um algodão a cera que vai sair do canal auditivo. Sempre com cuidado. Água oxigenada. Com a ajuda de um conta-gotas, dissolva 3 gotas de água oxigenada 10 volumes em 3 gotas de água morna. Depois, coloque estas gotas nos ouvidos e deixe repousar por 10 minutos. Por último, limpe cuidadosamente os ouvidos com a ajuda de um algodão. Alho. O alho também ajuda na limpeza dos ouvidos e os mantém longe das bactérias. Para isso, devemos picar o alho e aquecer ele com um pouco de óleo de coco. Depois de 10 minutos em repouso, devemos tirar os pedaços de alho e garantir que não esteja quente para colocar nos ouvidos e assim fazer a limpeza dos ouvidos cuidadosamente com um algodão. Vinagre e álcool. Misture 3 colheres de sopa de vinagre e 3 colheres de sopa de álcool em uma xícara e coloque nos ouvidos com o auxílio de um conta-gotas. Permaneça com o ouvido para cima por alguns minutos. Depois, vire a cabeça para o líquido sair e limpe com a ajuda de um algodão. Azeite de oliva. Aqueça uma pequena quantidade de azeite de oliva e certifique-se que esteja morno e não quente antes de gotejar nos ouvidos. Deixe por 15 minutos e em seguida vire a cabeça e faça a limpeza com um algodão. Lembrando que sempre é preciso muita delicadeza para não machucar o conduto auditivo, já que a cera vai estar amolecida. Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até breve! Tchau!